Não há lugar no mundo igual ao sudoeste americano. Épico na sua história natural e humana, com o passar dos milênios ele foi esculpido de forma intrigante. É uma paisagem que convida o explorador a ver como a Terra cria arte com os elementos mais simples. Eu sou Art Wolf e junte-se a mim neste episódio de Viajando aos Extremos. Viajando aos Extremos Viajando aos Extremos Distribuição Sinapse Sudoeste Norte-Americano Zion e Canyon de Tcheli Levaria uma vida inteira para explorar o sudoeste americano. Mas essa vida valeria a pena. O sudoeste abrange uma ampla área geográfica que abraça vários estados. Nós focalizaremos dois deles, o Arizona e o Utah. Embora essa região singular tenha sido formada por forças da natureza, ela também foi tocada pelas mãos do homem. Em virtude das distâncias, viajaremos um pouco por estradas. Começaremos pelo Arizona e depois iremos para o Utah. O Canyon de Tcheli é uma das formações mais importantes do sudoeste. A nação Navajo reverencia esse lugar por sua história. É muita sorte ter James Yazzie como guia aqui no Canyon de Tcheli, um homem navajo que cresceu nesse canyon. O Canyon de Tcheli é espetacular não somente pelas belas escarpas até os mais profundos recessos, mas também pelos arvoredos de cada fístula que crescem à beira do rio. É tão aberto que tem-se uma ampla visão e o passo dos cavalos permite absorver a beleza e apreciar o local de verdade. Além da beleza natural desse canyon, há painéis de arte rupestre muito importantes. Olha! Legal! Quando vê um painel assim pela primeira vez, o que sente? Sente a mesma emoção que sinto quando vejo isso? São meus mitos. É um local muito espiritual para mim. Às vezes dá até arrepios. Por que acha que os ancestrais faziam isso? Do meu ponto de vista, foram feitos principalmente para representar cerimônias. Então, quanto tempo supõe que passou dos primeiros povos antigos a fazerem pinturas nessa parede até os últimos? Qual é a diferença do tempo? Provavelmente, há um pouco mais de 4 a 5 mil anos, os povos ocupavam esse canyon. Eles tinham estilos tão diferentes. Desde os anassazes até os navajos e até os povos puebla, cada um tinha seu modo de registrar as formas humanas. Estão bem pouco destruídos. É, quase ninguém visita esses locais. Até nós, nativos, gostamos de manter a distância. Espiritualmente, é muito especial. Por isso, não tocamos neles. É muito difícil de descrever em palavras. Os anassazes pintavam e esculpiam nas rochas. Pictogramas são pinturas. E os petróglifos são esculpidos, desenhados nas paredes do canyon. E aqui, as paredes são feitas de arenito. É bem macio o arenito do canyon. Provavelmente, não devem estar escondidos, e sim aqui fora, em uma parede. Geralmente, os petróglifos são em locais abertos nas paredes do canyon. Esse é um painel e tanto. São muitos petróglifos. Me diga um pouco mais dessa parede. É incrível. Chamamos esse lugar de Rocha Jornal. Eu entendo perfeitamente por que a chamam de Rocha Jornal. Ela tem dobras. Figuras humanas de animais, de pássaros, figuras astronômicas, de plantas, várias imagens diferentes. E esses são os petróglifos. Petróglifos são todos esculpidos na parede principal do canyon, bem acima dessas camadas. E a maioria é anassaze. A arte rupestre é anassaze e também navarra. E é um registro das pessoas que viviam aqui. Que ótima luz. É tão oblíquo a rocha. Eles ficam tão belos. Há uma qualidade quase tridimensional a maneira com que a luz bate nesses petróglifos. Ela dá volume a eles. É quase que a luz bate nesses petróglifos. Esse é um dos locais clássicos do canyon de Jornal. É uma ruína anassaze, conhecida como Casa Sob a Rocha. É incrível como construíram essas estruturas muito grandes, bem alto na parede, protegidas de inimigos em potencial, bem escavada nessa rocha protuberante. É um local clássico. Muito bonito. O contexto do ambiente, a linda textura da parede e as sombras tornam essa imagem muito intrigante para mim. para mim. O que é isso? O que é isso? São as condições perfeitas para fotografar esse tema. Estou na sombra dessas paredes imensas e tudo fica imerso nessa luz suave e constante. Não é a profundidade nem a impressionante arte rupestre. É a cor. Ela está aqui. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?